VIVA O CLÃO SETE E NO DEMÔNIO NADA MAIS Como eu disse Não existe nada Aos olhos do demônio Que fica oculto Jamais Cuidado com o Malik Que ele faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro Não, não faço nada Tudo aqui é feito Tudo que vou fazer Tudo, presta bem atenção Tudo que vou fazer É consultar o demônio E eu não falo Não falo ou não faço aquilo Que não estou apto a fazer Não faço Sempre abaixo a cabeça Aos meus mais velhos E digo Você acha que isso foi só O demônio 7 Que me levou Aqui em Banamalê Você acha Aqui o demônio é vivo Sempre foi vivo Sempre E sempre vai ser vivo Como eu falo E sempre Sempre vou falar Quem tem boca Pode falar o que quiser Mas aqui Eu não preciso abrir minha boca Porque muitos falam Muitos falam Aqui o cuidado E o respeito Pelas pessoas E pelos seus caminhos E pelo caminho espiritual delas E pela ancestralidade Que essas pessoas Que vêm até nós Carregam Eles podem falar Eles falam Aqui não existe manipulação Todos que pisam aqui Dizem com as suas próprias palavras Entendeu a diferença Toda história tem os seus dois lados Mas nunca se esqueça O meio E nesse meio Está o demônio Nunca se esqueça Nunca se esqueça disso Salve o diabo Nada mais Salve o diabo nada mais Não se esqueça